Foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei que cria uma política estadual sobre pessoas desaparecidas. Os desaparecimentos têm como principais causas o tráfico de pessoas, a dependência química e situações de violência física e sexual no âmbito familiar. Na última década, no Rio Grande do Sul, perdeu-se notícias de quase 70 mil pessoas. Mais da metade são de crianças e adolescentes de até 17 anos. Pelo projeto, a divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas seria de responsabilidade dos poderes públicos do Rio Grande do Sul. Na mesma ocasião, houve a adesão da Frente Parlamentar em defesa das pessoas desaparecidas à campanha Coração Azul da Organização das Nações Unidas contra o tráfico de pessoas em diversos países da América Latina e Europa. Nesse aspecto de criar uma delegacia especializada, de ter um mecanismo de uma vez que a pessoa foi desaparecida, encontrada 20 dias depois em decomposição, e não ter a possibilidade de fazer um DNA dessa pessoa, isso não pode acontecer. Nós precisamos que o Estado assuma essa responsabilidade. Então, esse projeto de lei que institui essa política de Estado, ela dialoga nesse sentido, para que o Estado, com o tempo, se aproprie disso, mas também possa ter uma política integrada para poder dar atenção antes, durante e depois. Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada hoje no Tribunal de Justiça do Estado para discutir a situação dos moradores da Ocupação Saraí, no centro de Porto Alegre. O edifício de sete andares na rua Caldas Júnior permanece abrigando dezenas de famílias. A comunidade do Saraí vive no imóvel há sete meses. Eles reivindicam que o prédio seja desapropriado para que possam permanecer no local de forma regular. A Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado participa das negociações com o objetivo de buscar uma solução para o impasse. O prédio estava abandonado, estava servindo somente para especulação imobiliária. Isso é lamentável. Então, os argumentos do proprietário que vão utilizar o imóvel, que querem vender o imóvel, bom, se querem vender o imóvel, o Estado está disposto a comprar. Se querem utilizar o imóvel, por que não utilizar até agora? Então, eu acho que, na minha opinião, deve-se abrir o processo de desapropriação judicial e, bom, se quiserem negociar dentro desse processo de desapropriação, nós estaremos abertos a discutir, a negociar. As aulas foram suspensas e o comércio fechou hoje no município de Faxinalzinho, no norte do Estado, depois que o prefeito Celso Pelin declarou situação de calamidade pública. A medida foi tomada em função dos conflitos agrários envolvendo índios e agricultores da região. Polícia Federal e Brigada Militar monitoram a situação na cidade, que teve os acessos bloqueados por representantes da tribo Caingang. O Ministério Público solicitou a instauração de inquérito para apurar dois homicídios ocorridos ontem, devido aos confrontos. E em Passo Fundo, 150 famílias vinculadas ao movimento do Sem Terra ocuparam uma propriedade do advogado Maurício Dallagnol, foragido da Justiça Brasileira desde fevereiro. Segundo o vereador do PT de Esmeralda, Paulo Pinto, a intenção é de que o governo federal desaproprie e ceda à área para o assentamento de mais de 300 pessoas. Refletir sobre os direitos humanos da juventude foi a proposta de um evento realizado hoje em Porto Alegre. A Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude é uma iniciativa que pretende inserir o jovem de maneira qualificada no mercado de trabalho e combater o desemprego e a exploração. A atividade faz parte de um roteiro realizado pela diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Laís Abramo. Em Porto Alegre, o encontro foi coordenado pela Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos. Criar uma relação com o trabalho e o trabalho de qualidade, mas também evitar que o jovem ingresse precocemente no mundo do trabalho. Ele precisa de tempo para estudar, ele precisa de lazer, mas ele precisa ter essas condições para que ele não se afaste da escola. No Brasil, a promoção do trabalho decente passou a ser um compromisso do governo brasileiro e da Organização Internacional do Trabalho ainda em 2003. Entre as prioridades da agenda está o diálogo social sobre juventude, trabalho e educação. Na promoção desse trabalho, evidentemente que nós temos que considerar alguns vieses. Um deles, por exemplo, é a questão do campo e da cidade, as especificidades da juventude que está na zona urbana, a juventude que está na zona rural. Nós temos que ver as oportunidades educacionais que eles têm. Nós temos que considerar também, além do território, temos que considerar a questão de gênero, de raça, enfim, todas as questões que envolvem algum tipo de desigualdade de oportunidades. Um teste feito hoje pela EPTC em Porto Alegre, fixando em 30 segundos o tempo dos semáforos e sinaleiras da capital, resultou em um trânsito mais demorado. Logo pela manhã, os porto-alegrenses encararam um trânsito incomum para se deslocar. No início eu achei que tivesse acontecido algum acidente, algo do gênero, mas depois, hoje, na verdade, eu li a respeito e vi que se tratava de um atraso nas sinaleiras, devido à copa, imobilidade, mas eu acho que isso é um absurdo. O motivo foi um teste aplicado pela EPTC nas principais avenidas da capital. Como resultado, o trânsito ficou lento ao longo do dia. Isso daí vai trazer só mais transtornos para a nossa cidade, né? Porque antes já tínhamos tranqueiras imensas, como avenidas que nem a Protase, o Caminho do Meio, o Bento Gonçalves, né? Então, hoje vai acabar trancando mais ainda o trânsito, principalmente de manhã cedo e no horário de pico. Bem mais lento hoje de manhã. Eu peguei, eu levei, ao invés de levar uma hora, eu levei uma hora e 15, uma hora e 20 para chegar no serviço. Eu achei que o ônibus demorou mais que nos outros dias, principalmente na parada, onde eu sempre pego. O vereador Marcelo Esgarbossa, que apoia o projeto, criticou o teste feito hoje. Vimos que eles, além de aumentarem o tempo em sinaleiras de pedestres, eles reduziram o tempo da travessia dos automóveis. O nosso projeto, que foi aprovado aqui na Câmara, ele prevê nas sinaleiras de pedestres, não é em todas as sinaleiras, portanto, nas sinaleiras de pedestres, o tempo mínimo de 30 segundos de travessia. E a EPTC, além de fazer isso, reduziu o tempo em que os veículos, para os veículos automotores. Os resultados do teste vão ser entregues amanhã pela EPTC à Prefeitura. Mas o prefeito José Fortunati criticou a rigidez da iniciativa, que não dá margens para adaptar o conteúdo a diferentes contextos, e declarou que vai vetar o projeto. Já ficou muito claro, sem que os estudos tenham sido apresentados ainda, de que a emenda não pode entrar em vigor, ser sancionada, porque ela não dá alternativas para o gestor público. Ela não permite que a gente trate vias diferentes, com fluxo de pessoas diferenciadas, de forma diferenciada. Ela simplesmente nos coloca uma única obrigação. Então, o veto emenda está decidido. A tarifa de táxi em Porto Alegre tem um ajuste de 7,3% a partir de amanhã. Segundo a EPTC, o aumento atende à reivindicação do Sindicato dos Taxistas. Com isso, a bandeirada inicial vai passar de R$ 4,22 para R$ 4,52. O quilômetro rodado 1 sobe de R$ 2,11 para R$ 2,26. E o quilômetro rodado 2 aumenta de R$ 2,74 para R$ 2,94. Assista depois do intervalo. Especialistas do Mercosul reunidos em Sapucaia para discutir a educação de jovens superdotados.